E essa vai com meu parceiro e vai com ele E essa é nossa Já sou consagrado, eu sou o chefe das mulheres Vida de raqueiro é pra quem pode, quem não quer Só ando virado, bebendo e brinhagado Saio das raquejadas, o meu destino é o cabaré Hoje o mundo ganhou mais um vaqueiro Regador, safarra, não abro mão, eu sou o atacinador Sou vaqueiro famado, a minha vida é de barão Eu tô derrubando o boi e as queigando o colchão Eu sou o vaqueiro de cavaré Aonde eu chego a mulherada tá no pé Eu sou o vaqueiro de cavaré Sou o rei das raquejadas e o chefe da mulher Sou o vaqueiro de cavaré Aonde eu chego a mulherada tá no pé Eu sou o vaqueiro de cavaré Sou o rei das raquejadas e o chefe da mulher Eu já sou consagrado, eu sou o chefe da mulher Vida de raqueiro é pra quem pode, quem não quer Só ando virado, bebendo e brinhagado Saio das raquejadas, o meu destino é o cabaré Hoje o mundo ganhou mais um vaqueiro Regador, safarra, não abro mão, eu sou o atacinador Sou o vaqueiro, a fama da minha vida é de barão Eu tô derrubando o boi e as queigando o colchão Eu sou o vaqueiro de cavaré Aonde eu chego a mulherada tá no pé Eu sou o vaqueiro de cavaré Sou o rei das raquejadas e o chefe da mulher Eu sou o vaqueiro de cavaré Aonde eu chego a mulherada tá no pé Eu sou o vaqueiro de cavaré Sou o rei das raquejadas e o chefe da mulher Música Eita menino, está surindo Isso aí Domini Garrachou Colosões especial, galera de São Paulo Música Ela não larga meu, e eu não marco ela Ela não larga meu, e eu não marco ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela Ela não larga meu, e eu não marco ela Ela não larga meu, e eu não marco ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher, sai que eu não valho nada Que hoje mais rola briga, quando eu chegar em casa Depois da briga, eu chego bem pertinho dela Chamo ela de vezinho, ela vem me abraçar Ela não larga meu, e eu não marco ela Ela não larga meu, e eu não marco ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela Ela não larga meu, e eu não marco ela Ela não larga meu, e eu não marco ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Ela não laca, meu E eu não laco, vela Ela não laca, meu E eu não laco, vela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela Da boca da minha mulher Sai que eu não valho nada E hoje vai rolar briga Quando eu chegar em casa Depois da briga, eu chego bem pra cima dela Chamo ela de vizinho, ela vem me abraçar Ela não laca, meu E eu não laco, vela Ela não laca, meu E eu não laco, vela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela Quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela Ela não laca, meu E eu não laco, vela E eu não laco, vela Ela não laca, meu E eu não laco, vela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa É dia de cancha, sou novinha da cursão Bebendo pinga, batendo a bunda no chão Novinha com o aparelho na boca, eu tô o dedão Eu vou beber coelha, quero o corpo motelzão É dia de cancha, sou novinha da cursão Bebendo pinga, batendo a bunda no chão Novinha com o aparelho na boca, eu tô o dedão Eu vou beber coelha, quero o corpo motelzão Já te vê, puxa, te gosta Olha que puxa os cabelos que ela gosta Já te vê, puxa, te gosta Olha que puxa os cabelos que ela gosta Já te vê, puxa, te gosta Olha que puxa os cabelos que ela gosta Já te vê, puxa, te gosta É dia de caixa, sou novinha da curtição Bebendo pinga, mas sem dar munga no chão Novinha com aparelho na boca, eu tô doidão Eu vou beber com ela, quero pouco motelzão É dia de caixa, sou novinha da curtição Bebendo pinga, mas sem dar munga no chão Novinha com aparelho na boca, eu tô doidão Eu vou beber com ela, quero pouco motelzão Olha quem puxa os cabelos que ela gosta Puxar de frente, puxar de coxa Puxa os cabelos que ela gosta Puxar de frente, puxar de coxa Olha quem puxa os cabelos que ela gosta Puxar de frente, puxar de coxa Olha quem puxa os cabelos que ela gosta Puxar de frente, puxar de coxa 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 Olha quem puxa a boca, eu tô doidão E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, o meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, o meu peito gritando te amo E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí, justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então só amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, o meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, o meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi, o meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi, o meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi, o meu peito gritando te amo Também já quebrei O molinho, molinha a galera fugiu Agora vem comigo na onda do Azuzinho Vem! Toma, 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 toma o Azuzinho 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 Vai dar pra fraco, levantou o astral O vovô com oitenta ficou bem novinho Ele não é santo, mas obra milagre O vovô não esqueça do Azuzinho, viu? Toma, 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 toma o Azuzinho 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 Para comprar o rei fica nervoso Vai a farmácia pra lavachinho Moça me dê, caixa naquele Que o povo chama de Azuzinho Toma, 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 toma o Azuzinho Toma, 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 toma o Azuzinho Toma, toma, toma o Azuzinho Toma, 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 toma o Azuzinho Eu já dancei, eu falo pro papai Pinhaço do velho, também já quebrei Molinha, molinha, a galera curtiu Agora vem comigo, não dá do azulzinho Eu já dancei, eu falo pro papai Pinhaço do velho, também já quebrei Molinha, molinha, a galera curtiu Agora vem comigo, não dá do azulzinho O velho tava fraco, levantou o astral Um pouco, oitenta, sentou bem no vinho Ele não é santo, mas obra milagre O bolo não esquece do azulzinho, viu? Toma, 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 toma o azulzinho Toma, 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 toma o azulzinho Toma, 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 toma o azulzinho Eita menino, é fruto mais um milagre Segunda e terça tô em casa de repouso Na quarta-feira eu vou atrás de uma mulher Na quinta-feira eu saio para a balada Na sexta-feira é mulher, mulher modesto Segunda e terça tô em casa de repouso Na quarta-feira eu vou atrás de uma mulher Na quinta-feira eu saio para a balada Na sexta-feira é mulher, mulher modesto No sabadão eu vou para o forró Eu vou dançar até eu sair do sol Tem muita gente me chamando de bebim Tô bem aí, pode falar o que quiser Eu bebo sim, eu bebo sim, eu bebo sim Dinheiro é meu, eu gasto o que quiser Eu bebo sim, eu bebo sim, eu bebo sim O meu dinheiro eu gasto no cabaré Eu bebo sim, eu bebo sim, eu bebo sim Dinheiro é meu, eu gasto o que quiser Eu bebo sim, eu bebo sim, eu bebo sim O meu dinheiro eu gasto o que quiser Eu bebo sim Segunda e terça tô em casa de repouso Na quarta-feira eu vou atrás de uma mulher Na quinta-feira eu saio para a balada Na sexta-feira é mulher, mulher modesto Segunda e terça tô em casa de repouso Na quarta-feira eu vou atrás de uma mulher Na quinta-feira eu saio para a balada Na sexta-feira é mulher, mulher modesto No sabadão eu vou para o forró Eu vou dançar até eu sair do sol Tem muita gente me chamando de bebim Tô bem aí, pode falar o que quiser Eu bebo sim, eu bebo sim, eu bebo sim Dinheiro é meu, eu gasto o que quiser Eu bebo sim, eu bebo sim, eu bebo sim O meu dinheiro eu gasto no cabaré Eu bebo sim, eu bebo sim, eu bebo sim O meu dinheiro eu gasto o que quiser Eu bebo sim, eu bebo sim, eu bebo sim O meu dinheiro pode falar o que quiser Eu bebo sim Música Música O paredão ligado, caminhão de cerveja Mulher dançando solta, dação bate na mesa O paredão ligado, caminhão de cerveja Mulher dançando solta, dação bate na mesa Eu sou vaqueiro, tô estourado Na minha fazenda faixa um milhão de gado Eu sou vaqueiro, tô estourado Na minha fazenda faixa um milhão de gado Tá estourado o vaqueiro Eu tô, eu tô comprando é boi Eu tô comprando é boi Tá estourado o vaqueiro Vaqueiro é uma forrozeira O paredão ligado, caminhão de cerveja Mulher dançando solta, dação bate na mesa O paredão ligado, caminhão de cerveja Mulher dançando solta, dação bate na mesa Eu sou vaqueiro, tô estourado Na minha fazenda faixa um milhão de gado Eu sou vaqueiro, tô estourado Na minha fazenda faixa um milhão de gado Tá estourado o vaqueiro Eu tô, eu tô comprando é boi Eu tô comprando é boi Tá estourado o vaqueiro Eu tô, eu tô comprando é boi Eu tô comprando é boi Eu tô, eu tô comprando é boi Eu tô, eu tô comprando é boi Oi, eu tô múltipla é boi Apertou o novo chameguinho do forró Olha filha se eu preparei com todo carinho Vem dançar pro chameguinho pra dançar bem coladinho Pega sua gatinha, vem dançar no salão Se liga no movimento, vamos prestar atenção Filha se eu preparei com todo carinho Vem puxar o chameguinho pra dançar bem coladinho Pega sua gatinha, vem dançar no salão Se liga no movimento, vamos prestar atenção Colo o corpo no meu, colo o corpo no meu Colo o corpo no meu, só vai dar você e eu Colo o corpo no meu, colo o corpo no meu Colo o corpo no meu, que só vai dar você e eu Colo o corpo no meu, colo o corpo no meu Colo o corpo no meu, só vai dar você e eu Colo o corpo no meu, colo o corpo no meu Colo o corpo no meu, só vai dar você e eu Bora! Olha aqui, esse eu preparei com todo carinho Vem com o chameguinho pra dançar bem coladinho Pega sua gatinha, venha dançar no salão Se liga no movimento, vamos prestar atenção Esse eu preparei com todo carinho Vem com o chameguinho pra dançar bem coladinho Pega sua gatinha, venha dançar no salão Se liga no movimento, vamos prestar atenção Olha, cola o corpo no meu, cola o corpo no meu, cola o corpo no meu, só vai dar você e eu Só vai dar você e eu É em nome de Mercéria Rodrigues Seu Vivo Alô do Nutubá Puxi uma moda E hoje eu vou me embriagar E dez mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Mais uma semana e eu tô te ligando e você não me atende Te mando mensagem, você visualiza e você não responde Se quer machucar, machuca, mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô do Nutubá Puxi uma moda E hoje eu vou me embriagar E dez mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô do Nutubá Puxi uma moda Puxi uma moda E hoje eu vou me embriagar E dez mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Mais uma semana e eu tô te ligando e você não me atende Te mando mensagem, você visualiza e você não responde Se quer machucar, machuca, mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô do Nutubá Puxi uma moda E hoje eu vou me embriagar E dez mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô do Nutubá Puxi uma moda E hoje eu vou me embriagar E dez mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô do Nutubá E aí, Flá, Cleiton E sem constuações E aí, nós tamo junto Esse é o repertório novo Com o Miguel do Parral E aí, Flá, Cleiton E aí, Flá, Cleiton Vai, Malandra E aí, tá da capu Brigando Eu tô pedindo Vai, prepara, dança aí pro lado Você aguenta Vou te olhar Descer quica até o chão E dessa rebola gostoso Empina-me olhando Te pego de jeito Só começou Engrazindo contigo Tac, 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 tac E dessa rebola gostoso Empina-me olhando Te pego de jeito Só começou Engrazindo contigo Tac, 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 tac Seu amiguinho faz dança Você vai aguentar Seu amiguinho faz dança Eu quero ver você quebrar Ache E o Raimla, manda Eita, louca Tu brigando Bum, 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 ah, ah Bum, 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 ah, ah Vai, Malandra Eita, louca Tu brigando Bum, 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 ah, ah Bum, bum, ah, ah Quebra! Eu tô pedindo Vai preparado E sai pro adotão Ah, ah, ah Cê aguenta Vou te olhar Descer, gringa Até o chão Ah, ah, ah E dessa rebola gostoso Empina-me olhando Te pego de jeito Só começou Engrazindo contigo Tac, 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 tac E dessa rebola gostoso Empina-me olhando Te pego de jeito Só começou Engrazindo contigo Tac, 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 tac Seu amiguinho faz dança Você vai aguentar Seu amiguinho faz dança Eu quero ver você quebrar Se vem E vai, Malandra Eita, louca Tu brigando Bum, 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 ah, ah Bum, bum, ah, ah E vai, Malandra Eita, louca Tu brigando Bum, bum, ah, ah Bum, bum, ah, ah Vai, Malandra Eita, louca Tô brigando Bum, bum, ah, ah Bum, ah, ah Vai, Malandra Eita, louca Tô brigando Bum, ah, ah, ah Bum, ah, ah Bum, ah, ah Baixa, amiguinho Estúdio e gravações Bum, ah, 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 ah Em nome de Mercedes möchte Qualquer hidrógr Gee Baseiro Rodemar Rodri Hoje eu acordei sentindo falta Do som do choveiro ligado Cheio de shampoo Que percmávou o quarto Logo de manhã Boca de batom no meu espelho E no canto do quarto Travesseiro ainda tá me jogado Tô desfueirado Já faz mais de um mês da última vez Mas parece que foi ontem E a saudade não me enfeja não Só resolve o coração do ladinho E o vento você levou Eu vou rodar toda a cidade de ti Prazer de volta, meu amor Só resolve o coração do Brasil E o vento você levou Eu vou rodar toda a cidade de ti Prazer de volta, meu amor Hoje eu acordei sentindo falta E o som de chuveiro ligado Cheiro de shampoo E perfumava o quarto logo de manhã Boca de batom no meu espelho E no canto do quarto travesseiro E na cara engancado Tô desfueirado Já faz mais de um mês da última vez Mas parece que foi ontem E a saudade não me enfeja não Só resolve o coração do Brasil E o vento você levou Eu vou rodar toda a cidade de ti Eu vou rodar toda a cidade de ti Prazer de volta, meu amor Só resolve o coração do Brasil E o vento você levou Eu vou rodar toda a cidade de ti Prazer de volta, meu amor Bora, meu parceiro Anderson Divulgações Eu vou rodar toda a cidade de ti Eu vou rodar toda a cidade de ti Eu vou rodar toda a cidade de ti